Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Pra quem não me conhece, eu sou a Ju Silva e sejam todos bem-vindos ao meu canal! Hoje aqui no canal vou trazer pra vocês mais um vídeo de resenha, tá? Mais um ano de eu falar qual é o produto que eu vou estar aqui testando com vocês Eu peço a vocês que deixem logo um like, tá gente? Se inscrevam aí no canal quem ainda for inscrito, tá? E compartilhem o vídeo! E convido a vocês também a me seguirem nas minhas redes sociais, tá? Eu vou deixar aqui no box de informação, meu Instagram, minha página no Facebook E o meu grupo de cacheadas, Crespas e Cacheadas Voltando às Origens Eu vou ter o enorme prazer em receber todas vocês, porque eu quero vocês mais pertinho de mim E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês um produto novo que eu encontrei, tá? É novo, um detalhe, tá? Novo para mim, porque ele não é tão novo no mercado, ele já está rolando aí há muito tempo Mas é novo porque eu vou estar testando pela primeira vez O azeite de oliva da Novex, na verdade É um produto que serve aí, vai entrar aí na sua etapa de nutrição Eu vou falar muito sobre ele Então eu quis fazer ele pra vocês também, tá? Então assim, é um produto de um quilo, tá gente? E ele é um produto que é um creme de hidratamento ultra profundo Explosão de brilho para cabelos fracos e quebradiços, tá? Então se o seu cabelo se encaixa aí nesse quadro, ele vai ser ótimo O azeite de oliva dele vai entrar na sua etapa de nutrição, tá? Ele não é liberado, tá? Ele contém parafina ali que está na sua composição Então ele não é liberado pela técnica no e low pool, tá? Mas é um creme que, segundo informações, é muito bom E eu vou testar aqui com vocês E eu vou mostrar rapidinho o vídeo como foi que eu fiz a aplicação E volto já já aqui falando mais sobre ele, ok? Meu cabelo, eu lavei ele bem direitinho, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu vou lavar bem o cabelo Depois ele bem lavadinho Eu tirei o exército da água, deixei ele mais para seco do que úmido Em seguida eu dividi meu cabelo em três mechas E dessas mechas eu fui tirando as mechinhas pequenas E fui passando o creme Ele é um produto com a consistência mediana, tá gente? Ele não é tão pesado, tão denso Ele é um pouco mole E fui passando as mechinhas, enluvando bem o cabelo Deixando, dando aquela esquentada E depois eu pegava o pente e ia desembaraçando Para ir enluvando ainda mais aquela mecha Para o creme penetrar bem Amor Para o creme penetrar bem em cada mecha, tá gente? O fio recebeu muito bem essa nutrição Eu notei que o cabelo, ele recebe muito bem o creme, tá? Você passa o creme no cabelo e o cabelo já absorve Já vai dando aquela encorpada nele Você sente ele deslizando Foi de fácil desembaraço Não teve nenhum problema para desembaraçar Fiz isso por todo o cabelo Fiz um coque atrás E não coloquei só colinha nenhuma Só aguardei três minutinhos Isso mesmo Três minutinhos, gente Eu nunca deixei um creme no meu cabelo Só com esse pequeno tempo No mínimo, no mínimo que eu deixo um creme no meu cabelo É 15 minutos Eu às vezes eu coloco, até esqueço Fico lá, passam 40 minutos Uma hora, uma hora e meia Mas três minutos foi a primeira vez Mas eu segui conforme a orientação aqui, né? Ele pede para deixar três minutos E foi isso que eu fiz Depois eu lavei, tá? Tirei todo o excesso da nutrição E condicionei normalmente E depois eu finalizei Fiz uma finalização bem básica mesmo, tá? Eu passei o creme, assim Em algumas mechas maiores mesmo Porque meu cabelo estava muito bem nutrido Então eu senti que meu cabelo Não precisou pegar tanto produto Essa é a vantagem de você fazer um tratamento antes Então eu fui passando, assim As mechinhas E fui só fazendo a fitagem com a mão mesmo Só desembaraçando com as pontas dos dedos Porque meu cabelo talvez já não estava assim Tão embaraçado E depois deixei ele secar naturalmente E esse é o resultado, gente Do meu cabelo É bem brilhoso mesmo Agora é o cavalo Ele está com muito brilho Está definido o meu cabelo, gente E está com muita leveza É uma nutrição, assim Que eu mesmo gostei muito É um produto realmente muito bom Ele rende bastante Eu coloquei só um pouquinho E o cabelo recebeu muito bem o produto Os três minutos funcionou Então, assim Um produto realmente que é muito bom Eu indico se vocês aí veem no supermercado Esse produto aqui E ficam na dúvida de comprar, gente Teste Claro que produtos de cabelo, né Varia muito de cabelo para cabelo No meu cabelo se deu muito bem No seu pode não dar Mas por que não testar, né Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha Porque eu gostei muito de ter feito essa resenha para vocês Se vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Esqueceram aí de deixar o like até agora Aproveita, deixa aí E aí, gente Me segue lá nas minhas redes sociais Que eu vou esperar vocês, ok Então é isso Beijos E fiquem todos com Deus Tchau Jesus, que calor Minha mão não Deixa eu pegar aqui um papelzinho Para me dar uma secada Porque ninguém merece Porque não tinha pra se É isso que eu vou deixar